Fala galera, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui em mais um vídeo E hoje a gente vai falar sobre um hotel maravilhoso que fica em Salvador De frente para o mar, em um prédio histórico Que você vai se apaixonar, impossível não se apaixonar Mas antes, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dicas de Hotéis Aqui é a Fernanda, para quem ainda não me conhece E a dica de hoje é essa, a gente vai falar sobre o Hotel Fasano Que fica em Salvador de frente para o mar Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal Aciona as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal O link do hotel vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo Ou aqui do ladinho do kart Para você só clicar e você vai ser direcionado para o site do Booking Que é o melhor site de reservas do mundo E é claro, o site que eu faço as minhas reservas Sem mais delongas, então Vamos ver no mapa como chegar até o hotel Onde ele fica na praia, em qual praia E depois eu quero mostrar todas as vantagens de ficar aqui nesse hotel Fique comigo até o final desse vídeo Que você vai se surpreender Então pessoal, agora eu quero mostrar aqui no mapa onde está o Hotel Fasano Olhem só, aqui está ele E aqui já está a praia Ali já está a praia A vantagem de ficar nesse hotel é que ele está bem na parte histórica de Salvador Pode ver aqui, elevador Lacerda Tem aqui, o que é mais aqui? Monumento Cruz Caída Mercado Modelo Aqui tem os museus Aqui a Praia da Preguiça Aqui os barcos que você pode alugar para passear também E a distância dele até o aeroporto Que o aeroporto está mais ou menos aqui assim É em torno de 28 km Então bem pertinho Tu pode combinar com o hotel para ter um transfer Ou tu pode alugar um Uber Ou alugar um carro, enfim Porque é bem pertinho Não tem nenhum estresse nessa distância aqui Até o hotel Legal então que ele está bem no centro histórico mesmo Tu vai poder fazer muitas atividades aqui né Então vamos lá falar sobre todas as vantagens de estar nesse hotel Então agora que você já sabe como chegar lá Eu quero te contar que o Fasano Salvador Ele é o sétimo empreendimento hoteleiro do grupo E é o hotel Fasano Salvador Que foi o primeiro instalado em um edifício histórico Tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural Como bem cultural da Bahia O hotel opera no mesmo prédio Que abrigou durante 45 anos A primeira sede do jornal A Tarde Localizado na Praça Castro Alves No centro histórico de Salvador Possui vista inigualável para a Bahia de Todos os Santos A propriedade conta com 70 apartamentos Dividido em 6 categorias As acomodações associam o refinamento da marca Fasano A elementos que remetem à cultura local Com a vista privilegiada da praia Entre as categorias dos quartos Tem suíte deluxe frente mar Que é de 75 metros quadrados Daí esse possui banheira Ele tem sala de jantar Tem uma sala de estar espaçosa Então é bem legal esse É bem completo Também tem a suíte frente mar Com 75 metros quadrados Que ele também tem mesa Tem sala Tem uma pequena cozinha Para você preparar suas refeições E depois tem a suíte junior frente mar Que é 48 metros quadrados Que ele não tem Esse não tem banheira Mas ele também tem um sofá E bem espaçoso o quarto Depois tem o deluxe vista mar 40 metros quadrados Que também é parecido com o outro Que eu falei anteriormente E as demais categorias São... Não tem mais vista para o mar Que daí tem 30 metros quadrados Ou 40 metros quadrados Mas sem vista para o mar Então agora nós vamos falar Sobre o restaurante Que ele traz o legado Da gastronomia italiana Além disso A estética original Da década de 1930 Que foi preservada Com destaque Para o restauro do teto As paredes tem revestimento Em palha de bananeira E no bar Antigas peças de fabricação De açúcar Que foram transformadas Em lustres proeminentes Um dos grandes diferenciais É a adega climatizada Cujo acesso é permitido Por meio de uma escada metálica Em caracol Original da construção O espaço recebe Eventos privados Com capacidade Para até 6 pessoas Outra coisa bacana Também É que no hotel Ele possui a piscina Na cobertura E lá É um ponto de encontro Que também tem bar Eles servem Uma carta completa De vinhos E de drinks Além de entradas De pratos leves Outra coisa bacana É o spa Que eles tem Um cardápio De tratamento Completo Com a parte De tratamentos Corporais E faciais Tem também Academia Tem business centers Que é Para acomodar Tanto encontros Corporativos Showrooms E celebrações Mais elaboradas Além disso Tem um espaço Para recarga De seu carro E também Eles tem Serviço de quarto Servem Um delicioso Café da manhã Entre as avaliações Dos hóspedes Pelo site Do Booking É 9,1 Considerado Fantástico Em que eles falam Da questão Da limpeza Que o spa É maravilhoso O diferencial Do hotel É atendimento A melhor coisa Que eu poderia ter Feito no carnaval Então assim Coisas para você Avaliar Que o carnaval Também é uma ótima opção Ficar ali E o valor Das diárias São a partir De 1.900 reais Então meus amigos Eu espero Que você tenha gostado Dessa dica De hoje Que para mim É um dos melhores Hotéis Que tem em Salvador Em questão De estrutura De monumento Da parte histórica Que ele envolve Então assim Para mim É um dos melhores E com certeza É por isso Que eu estou indicando Para você Se você ainda Não curtiu Esse vídeo Então agora é a hora Curta esse vídeo Se inscreva no canal E aciona as notificações Lembrando que O link está aqui No cantinho Ou aqui embaixo Na descrição do vídeo Só você clicar Que você vai ser direcionado Para o site do Booking E assim você vai poder Fazer a sua reserva E tirar as mais Diversas dúvidas Que possam vir a surgir Para poder concluir Sua reserva Um forte abraço E até a próxima dica 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.